Ó E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de slime! Vocês adoram quando eu faço vídeo de slime aqui no canal E dessa vez eu resolvi fazer desafio das três cores com slime! Galerinha, olha só que louco! E pra isso eu convidei a minha amiga Maju! E ela vai gravar com a gente! Eu vou explicar como vai funcionar a brincadeira pra vocês! A gente tem aqui as colas coloridas Que são rosa pink, azul, amarelo, roxo, branco com glitter, verde, verde limão e rosa normal E ainda por cima a gente vai utilizar glitter! Olha só os gritters aqui! Eu não consigo ver as cores, mas estão aí pra vocês verem E a gente vai usar os ingredientes Que vai ser as colas com corante já pronto Vamos usar espuma de barbeada mileninha Vamos usar amaciante Sabonete líquido E o nosso ativador que é água com bórax Lembrando, crianças, não é ácido bórico E sim borato de sódio É bórax É o que eu quero dizer E a gente vai ter uma venda Olha, agora eu vou explicar como vai funcionar Eu falei os ingredientes e agora eu vou explicar como vai funcionar A gente tem aqui a venda personalizada da mileninha E aí galera do youtube E a gente vai colocar Exemplo, minha vez A Maju vai espalhar Misturar E aí a gente vai A gente não Eu vou pegar a cor E vou colocar aqui no meu pote E a gente vai misturar E vai fazer todo o processo Então vamos começar Maju Primeira vez da Maju aqui no canal, galerinha E ela fez comigo o videoclipe Da minha música nova Pinta a Cara Que vai sair amanhã Hoje é sexta-feira E vai sair amanhã Então, galerinha A gente tá contando com você aí de casa Pra compartilhar esse vídeo Pra gente estourar com essa música Pinta a Cara Pinta a Cara Pinta a Cara De quê? Pinta a Cara De Deixando o Vácuo Pra eles ficarem curiosos Pra assistir o videoclipe Maju Você vai assistir, né? Eu vou 10 horas da manhã, galerinha Sábado Dia 16 É dia 16, né? Dia 16 de junho Lá no meu canal Às 10 horas da manhã Fiquem ligados Que a gente vai lançar o vídeo Compartilha com todos os seus amigos E mães, pais, periqueta Pra pagar E se eu tiver um celular Também Bem legal Então Vamos lá A Beringa tem o celular dela Mas eu sou a hora imaginária Não é isso Então Vamos lá E você tem 5 segundos Pra se inscrever Aqui no canal Dá like nesse vídeo E ativar o sininho das notificações 3 coisas pro desafio das 3 cores Então Então 5 4 3 2 1 Você conseguiu? Então Você é mais rápido que a gente Fazendo esses slimes Então Vamos lá Galerinha Vamos começar Você quer começar? Mas eu não Não Começa você Vamos ver Para o ímpar Não Para o ímpar não Para o ímpar não Para o ímpar de zoológio É bom Porque ela tem isso daqui Então Ela vai tampar o nariz E não vai dar para ver por baixo Agora Vamos lá Vou embaralhar E aí Maju Nervosa? Muito Eu tô tremendo Será que você vai pegar A cor que você quer? Que cor você quer? Ah Eu quero a rosa pink E uma que eu falo Que eu não sei O problema é como? Qual a cor e o resultado Essa mistura toda Então Não é mesmo Ah Eu quero uma rosa pink E um verde E a rosa Vai Não Azul Tá bom Vou aqui E agora Pega qualquer um É São três Ah Olha só Olha o que você pegou Gente Bem que eu queria Ficou Vai ficar muito lindo Porque vai ter Branco Vai ficar com glitter Isso aqui vai formar roxo Vai ficar roxo Com glitter Vai ficar muito lindo Então É minha vez agora Vamos lá Que nervosismo Vai Ah tá Agora eu tô olhando Agora eu tô olhando Agora eu não vou mais Tá Vamos lá Jesus Eu lembrei agora do Jesus Gente eu tava na aula E daí Eu tava conversando Aí meu professor falou Silêncio turma Aí eu gritei Jesus Aí ele falou assim Não prazer Eu sou o Didi Ele achou que eu Chamei ele Jesus Tá Posso pegar Aqui Isso Pode Pode Aqui 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 tá todas as cores Né Sim Não tem nenhuma Vou pegar essa Tem cor clara Eu espero não pegar o roxo Porque o roxo Ele tá bem forte E essa Só a clarinha Não Quando você falou Eu não quero pegar o roxo Eu Mas vai Vamos ver como vai ficar Essa mistura Bora lá Vamos começar Já temos aqui preparada Cola O verde Gente Pode colocar Gente aqui era pra ser verde mar Só que daí a produção exagerou um pouco no corante Aí ficou meio verde Um pouco demais Corpo da mamãe Corpo da mamãe Eu peguei A duas cores do Brasil Só vou dar pra pegar azul Eu peguei Verde Ó O azul Eu peguei verde e amarelo Vou colocar o amarelo em cima do verde Vai ficar bem bandido no Brasil Olha só gente Como ficou bonito Ai sim Vou colocar pouco roxo Porque o roxo tá muito forte Pronto Agora eu vou misturar Se eu ver que a cor ficou muito forte Eu vou colocar mais amarelo Olha só gente Com um pavão Nossa Um pavão Olha só a cabecinha do pavão E ele Ficou bonito Agora eu vou misturar tudo Agora a gente vai estragar E como é que tá ficando o tema Ju? Ah o meu Vou botar o rosa agora Pronto Se precisar acrescento mais Tem mais aqui dentro E bastante amarelo Lembrei do Felipe Eu já tinha feito a bandeira do Brasil A bandeira Eu já tinha feito a bandeira do Brasil É Poderia ter feito a bandeira do Brasil Agora vai ficar mais clarinho Vai ficar muito lindo o seu Vai ficar muito lindo o seu Maju Agora eu acho que eu vou misturar Pode misturar Mas o Maju era o único que tinha com glitter né Sim Ficou bem clarinho Vou colocar mais amarelo porque eu quero mais claro tá Porque eu quero bem clarinho o seu Não gosto de eslame Hã? Tá ficando muito lindo o teu Tá ficando meio que uma textura de roxo com glitter Ficou muito bonita Se eu colocar mais rosa vai ficar mais roxa Mas se você não quiser Eu amo roxinha A minha cor favorita É Não sei Verdeada Lembrei Olha só minha gente Gente vocês fizeram Eu vou fazer Verde e azul O Brasil A velhinha A velhinha achou que eu não enxergo O que foi a velhinha? A O que eu vou fazer? A galerinha É pra colocar nos comentários Qual slime Ficou A Mais Bonita Gente eu não coloco o resto das colas O meu slime vai ficando muito pequenininho Olha só a diferença Essa cor aqui parece mais uma de água do que a outra É Maju você já fez slime? Eu já fiz uma vez Mas Ficou ótima Só que daí eu misturei com uma mais lura Será que deu? Eita Me lambusei toda Produção Preciso de papel Por favor Eu também Ah tá Não já tenho aqui Mas me ligada Acho que tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pode misturar agora Porque mistura bastante Agora é minha vez Bem-vinda Oi Oi Bem-vinda Bem-vinda A casa da minha A casa da minha Você vai encontrar o Lênin Gente a minha casa Vocês encontram gente louca Ninguém é normal na minha casa Você tá chamando a Manu de doidinha Quem? A Maju Ah Maju? A Maju doidinha Das minhas Bem louca É que eu comia É que quando gente Eu tô comando A criança eu comia muito Eu comia muito Eu comia assim mesmo Quando eu era pequeno É mais uma louca Tentificou o cérebro Nem cérebro eu tenho direito Tô bem pra comida Já deu Agora a gente vai colocar O amaciante Eu vou colocar isso aqui Que tem cheiro de rosos Bem concentrado Vou colocar isso aqui De amaciante Vamos lá Vou colocar os poucos Vou tentar Gente Amaciante mesmo É pra dar cheiro bom Sobrou um rachinho Do que tá lá Tá certo Ó Olha que tá Parece que tá E agora Depois de mexer um pouco Vou mexer mais um pouquinho E a gente vai colocar O borax Coloquei isso daqui E agora eu vou mexer Ó gente Já começou a pegar o ponto E uma dica Gente Coloquem as mãos O quanto antes Na sua slime Pra não formar bolha Deu de mexer Deu de mexer Muito graça agora Tem que mexer Bastante Nossa Olha isso gente De textura louca Deu Olha só Tá quase dando ponto Deixa eu colocar o borax Pra ti Pra que tá faltando muito borax Agora você mexe muito Uma dica Pega a colher assim Vai mexendo Assim que foi A minha tá ficando ótima Agora eu vou colocar a mão Na minha Pra que eu não usar Então vai Ai senhor Gente Olha isso Ficou muito boa Olha só galerinha Olha quem tá ligando aqui Quem? Olha aqui Tem que tirar um frio demais Aqui Sofô Gosta De cachorro Oi Fê Mostra a minha face Eu tô fazendo slime Eu não vou pegar slime Porque eu também não vou Que a gente não tô Ai Tá com frio Tá com curitiba Gente Curitiba é muito frio Olha Felipe Participa aí Vai pra uma bolha Vai pra uma bolha Vai pra uma bolha Deixa eu ver se eu vou conseguir Calma aí Eu acho que ainda não consegue Ela tá Ela tá Eu acabei de terminar Acabei de terminar É eu acabei de terminar ela Não vou conseguir tirar Tá com a glitter Elas vão pegar o glitter agora Tá com glitter Só tá Ó galerinha Põe o dourado Põe o dourado Não é sorteio Fê É sorteio Fê É um desafio Das três cores Coloca mais bote Quando tu vier pra cá A gente faz grava também Tá Beleza Beijo Com a gravação então Beijo Beijo Olha só Ô Maju Você viu como o Felipe é querido Nossa Eu adoro o Felipe Ele é muito Felipe Ele é meu best friend forever Beijo Felipe E ele adora fazer slime Uou Vai mexendo Porque se não Ele te ajuda E coloca o bote Vai Quando eu fiz na praia Galerinha Vou Bem lembrar Se você não viu o vídeo Que eu fiz com o Felipe No mar Que Eu vou dar spoiler Vai estar aqui em cima Nos cards Pra você assistir Vai lá Conferir Ficou muito legal Tá Agora abre a mão Que eu vou colocar agora Porque fica muito grudinho Pronto Agora mexe Mexe bastante Enquanto ela vai fazer mais dela Vou mexer no meu amigo Ó Ela tá ficando boa Mas já assim mesmo Tem que mexer Quer que eu te ajude Ai eu quero Vai Agora fica Faz o daqui Deixa eu bater Tem que bater Pra tirar da colher E agora vai batendo aqui No 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 pote Pra Desculpa Eu tô batendo De você Pra Limpar o pote Jesus Você tá todo melecado Olha só Ficou muito boa a sua E ela tem glitter Já tem glitter Ó Abre a mão Vai limpar a sua mão Gente Uma dica pra limpar as mãos É o seguinte Vocês pedem pra uma pessoa Que tem a mão Não anti-slime Porque tem gente Que tem a mão Anti-slime Tipo a mamãe E vai batendo Só não desse jeito Pera aí Faz assim Pera aí Fala Agora não vai ficar tão grudinho A gente gira a minha daqui Pode ficar lá Adivinha que tá ligando Quem Olha aqui A Ju Oi Júlia Aí vamos entrar aqui Com a Júlia Oi Jú Oi Jú Tão filmando Adivinha o que Que nós tão filmando Olha ali ó Slime Oi Tudo bem Tudo bem Que legal Olha Lembramos de tia ali ó Que show Tá com muitas saudades Eu também Tô com muitas saudades A gente tá fazendo o desafio das três cores aqui pro meu canal Três cores Ô Jú E deixa eu te avisar uma coisa Deixa eu te avisar uma coisa Sábado que vem Eu vou lançar o meu novo videoclip Trinta caras Dias da manhã aqui no meu canal Se você puder assistir Que legal Que linda que ela tá Ai que linda Tá chique Tá de camiseta Nossa Olha Tá calor A vista tá toda colorida Tá toda colorida E aí tá quente Tá frio Agora assim Esses dias tá ficando quente Mas tá com feita ainda É A Júlia tá lá no Canadá O galerinha Pra quem não sabe Isso aí É Ela tá lá no Canadá Gente Por isso que a minha mãe perguntou se tá frio Eu a gente tá aqui em Santa Catarina E tá frio Começou inverno aqui Começou inverno aqui Inverno Eu acho que deve estar a mesma coisa Ah é porque lá eles chegam a menos de zero lá Oi É que aqui chove E aí depois que chove Fica um pouco frio Mas depois fica quente E é o seguinte Ah agora tá com calor pelo jeito Sabe com a camiseta né Nossa Isso aí Manda um beijão pra ela Um beijo 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 E nós estamos te esperando pra fazer slime Viu Sim A gente tem que fazer Ai Tô tão viciada Não Eu vou pro Canadá E a gente faz lá Vamos esperar Quando a gente vai fazer slime E aí a gente vai fazer slime E aí Sabe aquela slime Que é com neve sintética Sim Então É Então Em vez de fazer com neve sintética A gente faz com neve de verdade Fiz uma slime com neve de verdade Será que deu certo? Aí depois de um mês A neve derreteu E virou água com slime Beijo Beijo Manda um beijão pra ela Beijo Saudade Ju Manda um abração pro pai e pra mãe Tá Vou mandar sim Saudade de vocês Beijo Tchau Ju Tchau Tchau Ai Bati Gente Vocês viram que fofa A Julia Ela tá lá no Canadá E lá agora é verão Quando é que inverno lá é verão Ela tava de camiseta e tudo A gente Eu também tô de camiseta Porque eu sou caloreita Mas tá frio A Maju tá toda coberta Minha mãe também tá toda coberta Eu tava de camiseta Com a camiseta cobrida Mas eu não aguento Ah Agora a gente vai colocar o glitter Peraí A gente vai fazer o sorvete Olha o sorvete Gente Olha Não dá pra fazer Ó Gente tem muita bolinha aqui Ainda tem barulho Agora acabou Então agora a gente vai colocar o glitter Galeraí Essas slides ficaram muito boas Então Vai que a gente pega uma cor que não seja combinando com a slime Pra não estragar Eu vou escolher uma cor pra Maju E a Maju vai escolher uma cor pra mim Pra não estragar E ela vai escolher Uma que ela Acho que provavelmente Combinaria com a minha slime E eu vou ver se era a que eu queria Porque tem uma ane que eu quero Eu não sei se a gente vai querer Que eu pegue essa Daí ela vai escolher Me dar A que ela quiser Então Vamos lá E eu vou escolher pra ela Então Maju Você começa escolhendo pra mim Tá Como eu sou boazinha Eu vou escolher pra você Essa aqui A verde? A verde Então ó Gente Como a Maju É um amor de pessoa Ela vai Ela escolheu essa verde aqui pra mim Pra combinar com a minha slime verde E eu vou escolher pra você Eu vou escolher pra combinar com a sua Esse daqui ó O prata Porque você já tem prata É porque eu já Eu botei essa Porque você colocou a sua cola Ai Como? Com o glitter Então Sabe o que eu quero fazer depois? Pegar aquelas peneiras E fazer aqueles Que saem satélites E as sazinhas assim Deixa eu ver se eu consigo fazer com a mão Não, ela tá muito Ela tem que pegar uma bem mole Pra fazer isso Peraí Deixa eu grudar bastante Calma Fazer um grito E você saia Ó Ai, não deu Não, não é dessa vez Agora a gente vai colocar o glitter Maju Coloca o seu Coloca o meu Agora eu vou colocar Eu vou colocar o glitter em cima do sorvete Pra ficar tipo uma cobertura Ó Pronto Agora eu vou colocar o glitter E agora Uou Olha só, gente Uou Fiz uma bolha Com o sorvete E olha só o glitter ali Se vocês conseguirem ver Ele vai estar aí perto Foto de caca, vai Coloquei tudo bem inteiro de glitter Acho que eu baixei assim Ó, gente Vai ficar muito lindas Os nossos slimes A gente tá de parabéns A gente é muito slimeira Slimeira Ó, gente Logo, gente Logo, gente Logo, gente Lindo de slime Ai, que olhinho Muito bom A minha não faz, meu amigo Não, ela faz Ela faz um pouquinho Ó Gente, eu amei Essa slime Uma das melhores Que eu já fiz Olha só E mãe, você gosta de slime E mamãe? Adoro Só não Eu não vou jogar elas Na piscina Não te preocupa Gente, eu Ou vocês querem Que eu jogue Os slimes dela Na piscina Não Ninguém quer Não Não sei Escrevam aí no comentário Se vocês querem Não Nos comentários Eles vão escrever Qual o slime Que eles mais acharam bonita A minha Olha só Agora a propaganda Pra mim Ó A minha slime Estica Faz sorvete E ela Faz bolha E ainda por cima Ela é clique Então botem na slime Da Mileninha Agora Faça a propaganda Para a Magi A minha slime Ela estica Muito Ela estica Muito É muito ótima Super Ela não faz tanto clique Como a Da Milen Mas ela tem uma cor Incrível Uma cor do céu Né, Maju? Muito A minha mãe ajudou Isso aí A minha mãe ajudou E o cheirinho maravilhoso Cheirinho de amaciente As duas tem cheirinho de amaciente Isso aí Uou Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E escrevam nos comentários Se vocês querem que eu jogue As slimes da Mileninha Não Não Ninguém quer que eu jogue Se vocês querem Escrevam nos comentários Não Escrevam Hashtag Slime da Maju Ou Hashtag Slime da Mileninha Ou escrevam Hashtag Mãe da Mileninha Não jogue os slimes da Mileninha Foi Galerinha O tubo entrou pra dentro da bolha Olha só Então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que amanhã Tem um videoclipe lançando aqui no canal Às 10 da manhã Então fiquem ligados Compartirem com seus amigos Por esse videoclipe Bateu uma meta incrível aqui no Youtube E já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo De não perder a notificação do videoclipe E coloca nos comentários Qual exame ficou mais bonita E coloca pra minha menininha Não jogar o exame dela na piscina Concordo com isso Concordamos, né? Um beijo Pra todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Não tá dando certo Tchau 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 Tchau